Na porta do cartório eleitoral de Berlândia, fila, fila e mais fila. Quase todos vieram aqui para solicitar algum tipo de serviço já de olho nas próximas eleições. Na tela onde são chamadas as senhas de atendimento, os números estão lá para o alto. O tempo vai passando, né? Aí, hoje que eu pude vir. O prazo para os procedimentos válidos para a eleição deste ano se encerra no dia 4 de maio. E quanto mais essa data se aproxima, maiores são as filas. Durante a semana das 10 da manhã até as 5 e meia da tarde, estão sendo atendidas no cartório uma média de 900 pessoas. Para evitar de ficar um tempo maior na fila, os interessados podem fazer o agendamento dos serviços pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Minas, dentro da sessão do eleitor na aba de agendamento. A prioridade no momento é que a população providencie os outros serviços que, diferente da biometria, podem causar algum tipo de problema durante as eleições deste ano, como regularizar um título que foi cancelado, tirar uma segunda via, atualizar algum dado importante, por exemplo. Esse prazo é para aquele eleitor que quer transferir sua inscrição eleitoral, né? O seu título, vamos supor, mora em Uberlândia, mas vota em outra cidade. Ainda não transferiu, então é preciso que ele venha e transfira sua inscrição para cá, para Uberlândia, para votar aqui. Aquele eleitor que, de repente, o local de votação dele fica muito longe da casa dele, ele pode transferir para um local mais próximo, né? O eleitor também que ainda não fez o seu título eleitoral, tem 16 anos ou mais e quer votar nessa eleição. Então é importante que ele venha também até o dia 4 de maio, tá? Importante também falar sobre o eleitor com necessidades especiais. Aquele eleitor que, às vezes, tem dificuldade para chegar até uma determinada sessão, né? Por causa de escadas, tal. Se a sessão dele não for acessível, é importante que o eleitor venha até o cartório eleitoral e mude o seu local de votação, mude a sua sessão para um local acessível. Euripe desveio junto com a esposa e só após três horas de espera é que chegou a vez dele ser atendido. Apesar da longa espera, ele disse que está saindo satisfeito. Agora está sendo chamado, mas eu achei que foi até rápido, porque é muita gente na fila.